Blue, nós voltamos. Estamos de volta. Isso mesmo. Eu e a Estela voltamos pra casa. Só consegui achar a Estela. Mamãe, eu estou de volta em casa. Mas cadê você? Ah, eu achei que vocês dois não iam voltar mais. E aliás, a Betta também voltou pra casa. Peraí, o quê? Como é que a Betta foi recuperada sendo que eu não consegui achar ela? Ué, você não achou que você era o único que tinha feito a mesma promessa de trazer as duas de volta, né? Eu também fiz os humanos prometerem pra trazê-las de volta. Muito bem, quem quer ir no Yeti da Mamãe fazer um passeio de viagem? Ainda bem que essa série teve um final super hiper feliz. Na verdade, a série não teve final ainda. Mas isso é um final muito emocionante pra essa temporada. E aí E aí E aí Tchau.